Essa é a história Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminho Provado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso uma estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história Saudade um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminho Provado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Pegar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso uma estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar E aí João E aí E aí E aí Obrigado.